A bola rola na grama e quem se dispõe não reclama Se junta, se junta Agora pula da cama que ninguém sai dessa lama Se luta, se luta A bola rola na grama e quem se dispõe não reclama Se junta, se junta Agora pula da cama que ninguém sai dessa lama Se luta, se luta Na luta já dropa e não corre quando tá de sobra A labuta pedrosa não morre, quem junta desdobra Sem lupa, se clope, se fode Erra a manobra Pendura a versão de herói e vira cobra Eu me juntei com a rapa Que faz não fala avança E quem não dava nada Hoje é pró de dançar Relógio nunca para Me atira o feito lança Suave na quebrada É preta de esperança A água da pica é cristalina, é fundamental Verso prodígio e cada rima é lido instrumental Abraça a dica, a vitamina é rap nacional Bem vindo a era de ninguém Filhos não sabem amar Pais pensam em dinheiro E o crime só quer lucrar Até parece tudo bem porque ninguém vai te contar Seus planos e desejos com medo de alguém roubar A disputa era pra ver quem tava lá Hoje a luta é pra tá lá Vivo cada um atrás do seu Onde é pecado te ajudar Aplaudem se te julgar e o sofrimento é coletivo A bola rola na grama e quem se dispõe não reclama Se junta, se junta Agora pula da cama que ninguém sai dessa lama Sem luta, sem luta A bola rola na grama e quem se dispõe não reclama Se junta, se junta Agora pula da cama que ninguém sai dessa lama Sem luta, sem luta Passageiro dessa terra acostumado com as turbulência Fortalecendo edificando a nossa consciência Na linha de frente lutando bravamente A rua me ensinou a ser mais forte e resistente Insistir sem vaidade na contramão dessa viagem No mundo de trap e ostentação Nós faz boom-bap de mensagem É minha motivação pra levantar sedão Pra trampar, estudar e na mesa poupão Vara as madrugadas escrevendo com coração Vou na mente dos moleque que tráfico é ilusão E que a vida vai além de cheirar pó nos pancadão Educação é mais eficaz que qualquer tipo de munição Sou favelado sim, com ela até o fim Fechado com os irmão que botaram mó fé em mim E pensam assim como eu que tudo pode melhorar E através do rap a quebrada vai prosperar Reunião entre as comunidades internacionais Chefes de estado, fóruns sociais Cúpula principais, economias mundiais As pautas são as mesmas e os problemas são iguais Terceiro mundo é uma balança, pesando para quem? Vive essa odisseia, a era de ninguém Milhões em armas bélicas, protegendo quem? Claro são os poucos que cê acha alguém Desigualdade, sequelas, procura a cura do HIV Antídoto, crime, cego na febre e seu HRV Você vê, na África, criança fazendo do barro biscoito ONU, G20, UNESCO, G8, mercantilizam a morte anotório Amor é mercadoria, cara, não entregam por aqui Caburaí, ao Chuí, as balas chegam como cartas traduzir Desintegrando o tálamo, os dos ninguém já vi Os deixando em trabismo e tartarujão E da reunião, mais uma vez, nenhuma solução A prioridade é a economia e sua projeção Estão na contramão da igualdade e inclusão Estão de brinks, enfraquecer os brinks Samiaza, Monte Hermon, fornicação Charuto, Mulheres e Drinks A bola rola na grama e quem se dispõe não reclama Se junta, se junta Agora pula da cama que ninguém sai dessa lama Sem luta, sem luta A bola rola na grama e quem se dispõe não reclama Se junta, se junta Agora pula da cama que ninguém sai dessa lama Sem luta, sem luta Meu bem, do nada, do nada, eu fiz tudo Virei na sorte, desamulecada Mas não me viro trancado no estúdio gravando essa track com a peita molhada Rap é minha saga, caneta é minha draga Minha mira na cara, destraga, dispara, para Mano não para, minha rima é metralhadora E o alvo na meira agora é a mente ditadora Que rouba o prêmio à quebrada Terno de farda, isso não importa meu chapa Quem tá matando meu povo foi eleito e usa terno e gravata E manipula a massa e dá risada da desgraça O nosso povo segue dividido na guerra do ego Quem vence o inimigo Rap é o gatilho que me deixa ativo Tô me formando ou mastigando o livro Lírico, estilo cínico Se ligou, se livrou Assim que Lu se suicidou O novo espírito apocalíptico Misticou, retornou Na era de ninguém Onde ninguém sente amor Lírico, estilo cínico Se ligou, se livrou Assim que Lu se suicidou O novo espírito apocalíptico Misticou, retornou Na era de ninguém Onde ninguém sente amor Na era de ninguém Onde ninguém sente amor Uma roleta russa CL pronto pra jogar pra que dedão? Passa a bola eu vou fazer um gol de placar Falar o que essa mídia não diz Que essa porra de sistema nos mata Que nos ataca Quer tirar nossos direitos Tirando nosso salário Vários pais tá sem emprego Nós tá vendo aqui de perto Homem invisível vivendo nesse deserto Se liga com o papel reto vai levanta do sofá Passa uma oração peça pra abençoar Pé na vida linda, liberdade vale ouro Brinde pra família, pelo qualquer no bolso Sei que tá osso, faço o que posso Em meio aos destroços Hoje estive no poço Hoje o foco é o topo Por isso que topo Tô nessa com os loucos Sem perder o foco Bora rola bola Essa é a hora Nós estamos fazendo história Que vai ficar na memória Que vai ficar na memória Bora rola bola Essa é a hora Nós estamos fazendo história Que vai ficar na memória Que vai ficar na memória Que vai ficar na memória A bola rola na grama e quem se dispõe não reclama Se junta, se junta Agora pula da cama que ninguém sai dessa lama Sem luta, sem luta Bola rola na grama e quem se dispõe não reclama Se junta, se junta Agora pula da cama que ninguém sai dessa lama Sem luta, sem luta